Minuto Bom Dia, oferecimento Matia Colchões e Sofás, toda loja com até 30% de desconto nas compras à vista. Insolar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis. Visite agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora o Minuto Bom Dia, as informações aqui de Erechim e também da região do Alto Uruguai para você. Você confere a partir de agora aqui na TV Bom Dia. E hoje nós vamos mostrar para você cenas de filme. O motociclista foge da polícia no centro de Erechim e causa um verdadeiro alvoroço. Em quase 7 horas da noite os canteiros estavam lotados. E você vai ver também nessa edição, homem morre atropelado em Irval Grande neste carnaval. E turista que estava desaparecida em Marcelino Ramos é encontrada morta. E também o Hospital Santa Terezinha abre mais vagas para a contratação. Estas e outras notícias você vai ver a partir de agora aqui no Minuto Bom Dia. Te liga porque a gente já está no ar. Eu começo o Minuto Bom Dia de hoje já trazendo informação para você porque fica ligado. Daqui a pouquinho eu vou falar com mais calma deste caso da moto. Todas as redes sociais aqui de Erechim, todo mundo que mora aqui está comentando sobre este motociclista que ontem à noite acabou aí causando um verdadeiro alvoroço. Nós temos imagens deles. Bota a imagem na tela, meu querido Fernando Marcos. Joga para cá também porque é o seguinte, esse motociclista aí você vê ele em alta velocidade. Ele aí pela contramão, subindo na calçada. Foi um verdadeiro alvoroço que aconteceu aqui em Erechim ontem. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você toda essa situação que aconteceu aqui em Erechim. Muita gente está preocupada com esse fato. Muito bem. Vamos começar o Minuto Bom Dia de hoje falando para você que um homem morreu atropelado em Irval Grande neste final de semana de carnaval. O fato ocorreu na madrugada de domingo aí, né? O homem, apesar de ser natural de Erechim, morava lá em Irval Grande. Vamos acompanhar essa notícia. Bota na tela, te liga porque o Minuto Bom Dia de carnaval já está no ar. Um homem morreu atropelado na madrugada deste domingo na ERSC 480 em Irval Grande. A vítima foi identificada como sendo o Marciano Reubolski, de 30 anos, que era morador do município. De acordo com o comando rodoviário da Brigada Militar de Nonoai, que atendeu a ocorrência, Marciano foi atingido por um veículo que fugiu do local sem prestar socorro por volta das 4h30 da manhã. Buscas foram feitas pelos policiais na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O corpo passou por uma perícia e foi retirado do local que fica a cerca de 2 quilômetros do centro da cidade, no sentido a Chapecó, sendo encaminhado posteriormente para o Instituto Médico Legal, o IML de Passo Fundo. E olha, eu queria voltar do carnaval nessa segunda-feira aí, que tem muita gente trabalhando assim como eu, e dar uma notícia boa para você, falar aqui de notícia de carnaval, de coisa feliz, mas não dá. Não dá porque as notícias ruins não param, né? Daqui a pouquinho aí, desse caso de Irval Grande, agora a Polícia Civil lá de Irval Grande vai investigar aí, segundo informações, eu vi algumas lesões no corpo deste homem, que foi encontrado aí a cerca de 2 quilômetros, acima da quem vai em direção aí de Irval Grande, a Chapecó, naquela região ali, tá bom? Então, você, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações desse caso. E já já eu vou falar para você do motociclista que causou um verdadeiro alvoroço aqui. Muita gente está comentando nas redes sociais esse fato, que está movimentando aí as redes sociais, muita gente já viu isso, estava nos canteiros e presenciou essa fuga, que passou aí por pelo menos 3 bairros da cidade, né? E acabou aqui no centro. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse assunto para você. Bom, agora eu vou chamar a Ragnara Zago, meu querido Marcos, bota a Ragnara na tela. Antes de botar ela na tela, vamos fazer o seguinte, porque eu quero falar que ela está acompanhando o caso de uma turista lá de Marcelino Ramos, que foi encontrada morta. Ela tinha ido para lá no balneário passar férias, uma professora, e agora acabou morrendo afogado. Vamos conversar mais informações com a Ragnara Zago. Ragnara, você está me ouvindo. Muito boa tarde para você. Vamos falar com a Ragnara. Muito bem. Ragnara, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Minuto Bom Dia desta segunda-feira. Então foi localizado na tarde de ontem o corpo da professora Luziane Altaus, que estava desaparecida na cidade de Marcelino Ramos. Ela estava desaparecida desde a sexta-feira e o Corpo de Bombeiros de Porto Alegre já estava realizando buscas. E ontem, então, uma pescadora do município localizou um corpo boiando no rio. E ela avisou, então, o Corpo de Bombeiros, que identificou com a professora de 40 anos Luziane. Ainda não se sabe as causas, se ela caiu no lago, se ela foi nadar. Ela tinha apenas saído para fazer meditação, deixado as roupas e a toalha na beira do rio. Então ainda não se sabe as causas do afogamento, mas sim, Leandro, foi identificado, então, como o corpo da professora. Muito bem, Ragnar Azago, muito obrigado pelas informações. Está aí, então, este fato que aqui mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Passo Fundo, de Santa Maria, de Erechim, como foi destacado, aí você viu na informação, né? Está aí a confirmação, então, de que a professora acabou morrendo realmente afogada, né? O sepultamento e velório dela devem ocorrer hoje lá na cidade de Ernestina. A gente segue por aqui com o Minuto Bom Dia. Meu querido Marcos, bota na tela, porque é destaque, todo mundo está comentando. E a gente vai destacar para você aqui no Minuto Bom Dia, já já, uma reportagem especial deste motociclista. Eu acho que ele era cena de filme. Olha só, esse é o momento que ele vai descendo a Avenida Maurício Cardoso. Ele faz aí um contorno na área dos táxis e acaba voltando pela contramão. E as viaturas da polícia seguiram atrás dele. Aqui ele subiu sobre o canteiro, ó, subiu em cima da praça. Uma cena de filme. Impressionante essa perseguição aqui no centro de Erechim, que aconteceu ontem à tarde. Tem o momento da prisão desse cara aqui, ó. Tem uma que mostra a prisão desse cara, eu acho que é essa aqui. É aqui, é o momento que a polícia está prendendo ele. Foi preso na esquina aqui da Rua Argentina, bem na Avenida Maurício Cardoso, né? É o momento que ele foi preso aí pelos policiais. E a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho no Minuto Bom Dia detalhes dessa prisão. E eu vou falar para você onde é que está esse motociclista agora. Você vai se surpreender. É daqui a pouquinho, hein? Não sai daí. Agora a gente vai falar para você... Atenção, atenção. Você que está procurando emprego, o Hospital Santa Terezinha aqui de Erechim vai abrir aí um cadastro para novas vagas e contratos, hein? Fique atento nessa informação que a gente vai mostrar para você a partir de agora no Minuto Bom Dia. Te liga na notícia. A Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim divulgou nesta sexta-feira a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado destinado a selecionar candidatos para preenchimento das seguintes vagas. Assistente social, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de copa e cozinha, auxiliar de serviços gerais, cozinheiro, enfermeiro, escrituário, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta intensivista, técnico de enfermagem, técnico em tecnologia da informação. As inscrições já estão disponíveis desde amanhã desta sexta-feira, dia 9, até o dia 28 de fevereiro de 2018, através do site www.fhste.com.br. A inscrição terá o custo de R$ 20,00 para o ensino fundamental, R$ 30,00 para o ensino médio e R$ 40,00 para o ensino superior. Após o preenchimento do formulário eletrônico, o candidato deverá efetuar um depósito identificado para o pagamento da inscrição no Banrisul USA, Banco 41, Agência 0210, através da conta 040752420-2. Outras informações você pode conferir através do edital no site www.fhste.com.br. Muito bem, a gente está de volta com o Minuto Bom Dia Especial de Carnaval nesta segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha no nosso Bom Dia Digital, meu querido Marcos, para ver como é que está o nosso jornal Bom Dia, seja no seu celular ou no seu tablet. A gente vai mostrar para você. É o seguinte, está na capa do Bom Dia porque é destaque, casal é preso por favorecer estupro. Na sexta-feira eu mostrei esses dois lá de Gaurama e a polícia não havia informado ainda por que eles haviam sido presos, mas a gente sabia que o caso era grave, porque os dois foram parar lá no cadeião, aqui em Erechim, hein? E agora eles estão aqui, na capa do jornal, e é o seguinte, vítima era a própria filha do casal, ela tinha apenas 11 anos. A gente vai destacar para você daqui a pouquinho essa informação, tá certo? Ministro da Saúde recebe demandas de Erechim e Carnaval, você vê aqui a Amanda Marquesan, acho que é isso, a musa aí do Carnaval aí, aqui de Erechim, os destaques do Carnaval. Na parte interna do Bom Dia está trazendo destaque, tem a coluna do Rodrigo Finardi, tem esse encontro entre o pessoal da saúde aqui de Erechim, se encontrou com o Ministro da Saúde, também um político peruano está visitando Erechim para saber aí como é que está Erechim, muito bem. Passando mais informações, o governo vai trabalhar para as reduções dos postos de gasolina. Nós mostramos na semana passada essa informação que a gasolina tinha abaixado. Eu estou providenciando uma reportagem especial para você desse fato da gasolina que eu vou mostrar nessa semana aqui na TV Bom Dia. Você fica ligado porque você vai ver por que essa redução está acontecendo. É um fato exclusivo que a gente vai mostrar essa semana aqui na TV Bom Dia sobre a gasolina, e não sai daí uma reportagem muito especial. Muito bem, vamos seguindo por aqui, a gente vai trazendo mais informações para você saiba o que funciona e o que não funciona no Carnaval. Hoje, por exemplo, o transporte urbano aqui em Erechim está funcionando em hora em hora, horários de domingo, isso também no Carnaval também, órgãos públicos estão fechados, UBSs estão fechados, bancos estão fechados. Hoje, supermercados alguns estão abrindo, comércio alguns estão indo, as rodoviárias segue normal. Aliás, ontem à tarde, as rodoviárias precisaram colocar veículos a mais aí, principalmente para quem está viajando, isso no sábado também, tá certo? Então você confere os destaques do que abre e o que não abre no Carnaval no Jornal Bom Dia, tá certo? Vamos passando mais informação para dentro do Bom Dia, tá aqui a coluna social, tem o caderno Bom Dia Saúde. Vamos passar mais informação, vamos acelerar porque o nosso tempo é curto nesse dia de Carnaval. e também tem os classificados para você. Muito bem, tem aqui em 4E o Boletim da Região, né? 4 Irmão, União de Forças, Revitaliza a Escola, Desafio, Movimento Aratiba, Feira do Ado do Negócio, Reúne Empresas e Produtores. Muito bem, então, vamos agora ver as informações do nosso Boletim da Região. É destaque aqui no Jornal Bom Dia Digital, é destaque também no Minuto Bom Dia. Confira então agora o Boletim Regional. As aulas na Rede Pública de Ensino em Severano de Almeida serão retomadas na segunda-feira, dia 19. Estudantes das escolas municipais e escola estadual vão iniciar o ano letivo no mesmo dia. Antes, porém, a Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo do município vai organizar uma reunião com os professores da Rede Municipal de Ensino que acontecerá na Câmara de Vereadores na quinta-feira. O encontro começa às 13 horas. O Conselho Municipal de Aratiba desenvolve diversas atividades que buscam movimentar a população. O objetivo da programação, iniciada no mês de janeiro, é chamar a atenção para a importância da prática de atividades físicas na qualidade de vida das pessoas. Depois de encarar aulas de ritmo, circuito funcional e várias outras atividades na tarde desta quinta-feira, os inscritos foram desafiados a uma caminhada que percorreu várias ruas da cidade durante uma hora. As atividades serão realizadas todas as terças, pela parte da manhã para as crianças de 4 a 14 anos de idade e na quinta-feira, a partir das 19 horas, as atividades são direcionadas para a população em geral até o dia 22 de fevereiro. O Governo Municipal de Aratiba, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, estarão realizando o primeiro Festival Musical Aratiba em Canção, com o objetivo de oferecer aos talentos do município e região uma oportunidade para demonstrar suas habilidades musicais. Para participar, os interessados devem preencher o formulário de inscrição e os menores de idade devem apresentar a autorização. Todos os documentos estão disponíveis no site da Prefeitura. O formulário de inscrição deverá ser devidamente preenchido e enviado para o e-mail infraestrutura.com.br, sendo obrigatório o preenchimento de todos os campos. Caso você for menor de idade, deverá preencher devidamente o documento de autorização para menores de idade e enviar junto ao seu formulário de inscrição para o e-mail citado. Após o envio dos documentos, a confirmação da inscrição será validada mediante resposta no e-mail informado no formulário de inscrição. Muito bem, a gente está de volta com o Minuto Bom Dia e hoje é um dia que neste carnaval que muita gente, a gente devia estar falando dos blocos aqui em Erechim, das festas do fim de semana. Eu queria estar destacando aqui que as nossas estradas aí, ó, aqui da região do Alto Uruguai que estão com o policiamento reforçado aí, não tivemos aí nenhum fato de um acidente de trânsito grave envolvendo. Eu queria estar destacando essa segunda-feira, mas não. É impossível a gente estar falando de coisa boa porque é o seguinte, tem sujeitos como este aqui da motocicleta. Bota na tela, meu querido Marcos, tem caras como este daqui, ó, que tendem a tornar o meu feriado pior, né? A minha... Tiraram a minha folga. E quando falaram tiraram a minha folga, eu fiquei muito brabo. Porque é o seguinte, bota na tela, porque este cara aqui, as imagens são impressionantes. Ontem à noite, 19 horas, um motociclista, uma fuga da polícia. Todo mundo quer saber por que esse cara estava fugindo, né? Por que toda essa cena no centro de Erechim? E pior, muita gente estava aplaudindo o que esse cara estava fazendo. Muita gente achou bonito. Ele está fugindo da polícia. Eu quero que você que está me assistindo agora, ao vivo, pelo Facebook, vai comentando aqui embaixo essa situação. Comenta o que você achou aí desse cara fugindo da motocicleta. Comenta o que você achou, tá certo? Se você quiser me xingar, pode me xingar, não tem problema. Se você aí acha que ele foi errado, que foi bem o que ele fez, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber de você, o que você acha desta cena aqui no centro de Erechim, que aconteceu ontem à tarde, ontem à noite, na verdade, às 19 horas aí. De acordo com as informações da Brigada Militar, um motociclista não obedeceu a ordem de parada dos policiais militares no bairro Atlântico. Ele acabou fugindo por pelo menos três bairros e avenidas principais da cidade, fazendo manobras de alto risco. A gente vai mostrar pra você a informação agora do Minuto Bom Dia. É notícia? É destaque? Você vê aqui agora. Deixa o seu comentário o que você tá achando. Acompanhe! As imagens que ganharam as redes sociais minutos após a prisão deste motoqueiro são impressionantes. Elas mostram ele na contramão, sobre a calçada, tudo para tentar fugir de uma abordagem policial. As gravações foram feitas por populares, que estavam em praças e canteiros da Avenida Maurício Cardoso, no centro de Erechim. Eles foram surpreendidos pela ação de perseguição que ocorreu por várias ruas da cidade pouco antes das sete da noite deste domingo. Nesta imagem, dá pra ver que um homem tenta forçar a parada do motociclista, mas na contramão ele consegue fugir. Aqui, ele passa e retorna sobre a calçada. Nesta outra, ele desce em alta velocidade pela contramão. Uma viatura quase consegue a intercepção, mas mais uma vez o homem foge. Minutos após, cinco viaturas da Brigada Militar e uma do Departamento de Trânsito conseguem fechar um cerco e efetuar a prisão. Este vídeo mostra o momento que o motociclista perde o controle, cai da moto e os policiais fazem a prisão. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil. Após prestar esclarecimentos, ele foi liberado. Olha, que situação, né? Como você viu aí na reportagem, esse rapaz aí, que a gente não sabe, eu sei o nome dele, mas eu não sei a idade dele, ele já foi, ontem ele foi levado pra delegacia. Tem o momento da prisão, Marcos. Vamos botar o momento que ele foi preso, porque ele acabou logo depois das cenas aqui, o momento que ele foi preso, tá aqui, ó. Ele foi levado lá pra Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento do Erechim. Foi ouvido e mais uma vez ele foi liberado. Por quê, né? Porque apenas ele vai se enquadrar na questão de direção perigosa aqui. Mas é aquela questão que é o seguinte, teve muita gente que me preocupou, e esses vídeos estão viajando na internet, muita gente tá compartilhando, comentando essas cenas, estão destacando essas cenas aqui, achando legal, achando o máximo, muita gente comentando, dizendo, bah, que legal, o cara fugindo de moto, a cena de filme aqui em Erechim. Mas o que eu vou dizer pra você é o seguinte, eu tenho pra falar pra esse cara, e também pras pessoas que estavam assistindo, pra aquelas que aplaudiram ele, tá? Se esse cara tivesse matado uma criança, tivesse atropelado um casal, tivesse atropelado uma pessoa que tava na praça, qualquer um, você mesmo que tivesse atropelado alguém na tua família, tu estaria aplaudindo ele empinando a motinha lá? Tu estaria achando legal ele empinando a motinha, se ele tivesse matado alguém? Esse cara subiu em cima da calçada, esse cara subiu, fez o escarcel no centro de Erechim, aí mobilizou quatro, cinco viaturas da Brigada Militar, e uma do Departamento de Trânsito, né? Tudo pra quê? Pra achar bonito. E ele achou mais legal, bota aquele momento lá, Marcos, que ele desce aqui a Avenida Maurício Cardoso e vai subir sobre o viaduto Rubem Berta aqui, o outro momento, que o pessoal é o seguinte, o pessoal aplaudindo, achando o máximo ele, aqui logo antes ele tinha empinado, quem vê o som desse vídeo aplaudindo o cara, os caras aplaudindo. Então, se esse cara mata uma criança, você que aplaudiu, eu queria ver se você tava aplaudindo, tá certo? Vai deixando o seu comentário aqui embaixo, vai me dizendo o que você acha dessa situação, né? Eu quero ver a sua opinião, eu quero ver o seu comentário, eu quero saber a tua opinião, Erestinense. Vamos se mobilizar pra saber o que tá acontecendo aqui nessa cidade, porque fatos como esse não pode deixar. Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, teve muita gente condenando os policiais militares, o pessoal da Brigada, porque onde é que se viu? A Brigada subia em canteiro, a Brigada andar na contramão. Ah não, peraí, agora porque eu sou policial militar, não, eu vou ficar lá, o cara vai fazer escarcel lá no centro, e eu vou ter que obedecer todos os sinais de trânsito, a vinda movimentada, eu não vou entrar na contramão, não vou fazer... Cara, eles tinham que pegar esse cara, porque ou eles deixavam essa situação, essa situação desse cara fazer o que queria, essa badera no centro de Erestin, porque se eles deixam, da semana que vem já tem outro subindo em canteiro, já tem outro fazendo escarcel lá, eles tinham que pegar esse cara. Mas o que me revolta é que teve muita gente que comentou aí que os policiais militares fizeram errado. Eu acho que não, se eu fosse o seguinte, se eu fosse policial militar, eu tinha jogado a viatura contra esse louco, entendeu? Eu tinha feito ele voar lá do outro lado, né? Então assim, acho que os policiais militares foram muito responsáveis, tentaram da melhor forma, eles perceberam que o centro de Erestin, nesse final de semana, estava aí com muita gente, mas eles não, a galera não comentou, mas mesmo assim, eles continuaram a perseguição, eu encontrei essa perseguição lá no bairro São Cristóvão, aí, esse próprio, tem informações que passam aí que ele esteve lá na Praça dos Bombeiros, né? Então a Praça dos Bombeiros é fechada no final de semana, criança lá, e esse cara fugindo por cima da praça, tá certo? E o que que acontece? Logo depois ele foi pra delegacia e tá solto, certamente ele tá me assistindo, cara, eu não vou te chamar de vagabundo, porque eu não sei se tu trabalha, o que tu faz da vida, mas eu só vou te dizer uma coisa, tu quer empinar tua motinho, tu quer fazer essas algazarras, faça, mas faça longe do centro da cidade, faça longe das pessoas, vá lá pro fim do mundo, feche algum outro lugar e faça o que você quiser com a tua moto, mas não no centro de Erechim, porque você podia ter matado uma pessoa, você podia estar com a tua vida estragada, e certamente o lugar que você estaria me assistindo agora seria o presídio estadual de Erechim, e você, que é o que me assustou ainda mais, é isso, você que aplaudiu essa situação, que achou bonito esse cara empinar essa moto no centro de Erechim, né, pensa um pouquinho, é isso que você quer? Será que fosse a tua família que tu gostaria dessa situação? Né, tá aí as imagens, a gente tá mostrando pra você essa fuga da polícia, parabéns a brigada militar que prendeu esse cara, né, mas eu sinto muito pelos policiais aí que fizeram o seu trabalho, estavam aí trabalhando muito no carnaval, feriado de carnaval, mas o que que acontece? Infelizmente aí esse cara não ficou preso e agora saiu, mas certamente ele vai ser enquadrado por alguma coisa e eu peço ao Poder Judiciário que se me assiste aqui, faça alguma coisa pra que esse cara responda, né, pelo menos, sei lá, por alguma situação aí, lesão corporal grave, alguma coisa assim, porque, ou tentativa de lesão corporal grave, sei lá, mas alguma coisa assim pra que ele responda, pra que cenas como essa não se repitam aqui em Erechim, e pior, pra que as pessoas não achem que isso é bonito. Muito bem, eu vou pra um rápido intervalo comercial e na sequência eu volto com mais informações aqui no Minuto Bom Dia, vai deixando o seu comentário, vai participando aqui da TV Bom Dia, já já a gente volta aqui. Corpo de Bombeiros Nasci muito distante daqui. Com o tempo, formei descendentes, criei raízes, e esse mesmo tempo, que me fez retornar às origens, me ensinou que a distância mais longa é aquela entre a mente e o coração. Aprendi a conhecer o homem, esta é a base de todo triunfo. Nós somos Coperalfa, nós somos Aurora, nós somos o presente e o futuro. A cooperação nos une. Erechim conta agora com um novo espaço para você que quer cuidar da sua aparência. Para as mulheres, um salão amplo e moderno. Já para os homens, um ambiente temático e personalizado. Venha conhecer o Salão Divas e a Barbearia Fígaros, dois ambientes para atender todos os públicos. Uma equipe que garante qualidade e resultados e espetaculares. Neste mês, tanto o salão quanto a barbearia estão com promoções e descontos. Visite-nos na Avenida Pedro Pinto de Souza, 43, no centro, ao lado da Prefeitura de Erechim. Agende agora mesmo a sua visita pelos telefones 54-21-06-8754 e 999-56-9067. E tem promoção na loja Matia Colchões e Sofás. Toda loja com descontos de até 30% nas compras à vista. Venha conhecer nossa loja na Rua Sergipe, número 55, próximo à URI. Atendimento também pelo telefone 549-9183-1190. Acesse o nosso site www.lojamatia.com.br O Supermercado Querência quer a sua ajuda para homenagear as mulheres no Dia Internacional da Mulher. Porque elas encantam, surpreendem e transformam nossas vidas. E fazem parte diariamente da história do Querência. Para nos ajudar, é muito simples. Envie uma frase para o Facebook do Supermercado Querência ou do Jornal Bom Dia respondendo as perguntas Descreva a mulher da sua vida em uma frase ou Mulher, descreva você como mulher. As melhores respostas serão presenteadas com uma cesta de produtos e um buquê de flores. As frases também serão exibidas na programação da TV Bom Dia no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher e publicada na edição especial do Jornal Bom Dia desta mesma data. Supermercado Querência Feliz Dia da Mulher Previsão do Tempo Oferecimento Multividros Abertura em alumínios Vidros temperados Box para banheiros Vidros reflexivos e laminados Espelhos e persianas Visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa 120 Centro de Erechim Minuto Bom Dia está de volta para você trazendo informação nessa segunda-feira de carnaval eu vou direto para o Bom Dia Digital porque agora eu vou falar de outros esses sim são vagabundos vagabundo com V maiúsculo está certo é aquele casal o querido Marcos bota aquele casal lá de Gaurama na tela está aqui os dois casal é preso por favorecer estupro a vítima era a própria filha deles olha que situação a menina de 11 anos agente da polícia civil coordenados pela delegada Raquel Goldberg prenderam na última quinta-feira um homem e uma mulher de 58 anos de idade eles foram condenados por envolvimento em um caso de favorecimento de estupro da própria filha o crime ocorreu em 2014 e na época a vítima tinha 11 anos de idade o caso foi investigado pela polícia civil de Gaurama e o processo tramitou em segredo de justiça por se tratar de uma questão de menores mas detalhes não foram divulgados pelo poder judiciário de acordo com fontes ao jornal Bom Dia a criança sofria abusos sexuais praticados por um vizinho que morava nas proximidades da pequena propriedade rural lá na comunidade de Linha Rondon no interior de viadutos na investigação a polícia civil ouviu as partes envolvidas e descobriu que os crimes eram praticados com o consentimento dos pais da vítima que recebiam pequenos valores e benefícios materiais para permitir que os atos criminosos de estupro a vulnerável ocorressem após a denúncia ao Ministério Público o judiciário decretou a prisão do pai e da mãe que foram recolhidos ao presídio estadual de Erechim o agressor foi preso mas ele faleceu não foi preso porque ele faleceu em 2015 e agora está lá no colo do capeta as prisões ocorreram por volta das 13 horas da última quinta-feira quando a polícia surpreendeu o casal na própria casa na mesma ação os policiais também encontraram uma espingada calibre 36 e agora meu querido Fernando eu digo assim quanto mais eu rezo mais assombração me aparece principalmente do feriado de carnaval o que é que um pai e uma mãe tem na cabeça para favorecer um estupro de uma criança na época de 11 anos para dizer o seguinte para você o que é que esses dois desmiolados tinham na cabeça entendeu o que é que esses dois tinham e daí trocavam dinheiro e favores dinheiro e favores que situação hein que coisa séria isso aí mas olha só agora a justiça eles estão presos vão pagar aí por essa situação por esse favorecimento porque é o seguinte é a mesma história daquele cara que compra produto roubado mas não fui eu que roubei se você compra e faz a receptação você também está ajudando o crime nesse caso aqui se eles favoreceram o estupro eles também estão junto no estupro entendeu o cara lá que praticou o estupro morreu em 2015 né mais um que está lá agora no colo do capiroto né e é o seguinte esse aí agora está pagando dele também né muito bem vamos seguindo por aqui com o Minuto Bom Dia agora a gente vai trazer o comentário do meu querido Igor Miller vai falar um pouquinho aí dos destaques para nós para a gente o comentário da TV Bom Dia comentário você também vê aqui te liga nesta segunda-feira de carnaval que não está fácil não Boa tarde mas eu gostaria de falar também de um outro assunto que ocorreu aí na noite nessa madrugada enfim na noite de quinta-feira que foi aprovação pela Assembleia Legislativa né do projeto de lei que 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 permite a adesão do Estado do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal né proposto pelo governo federal então o que está se enfim foi aprovado né qual que é a avaliação disso então o que está sendo divulgado é o quanto o Estado vai deixar de pagar nesses próximos meses né então o projeto prevê aí a suspensão pelos próximos 36 meses de pagamento da dívida do Estado com a União totalizando aí um valor de 11 bilhões mais ou menos aproximadamente segundo projeção da Secretaria da Fazenda né até 2020 sendo possível ser prorrogado a questão que não se fala e não se falou ainda muito ou se esclareceu é o quanto essa dívida vai aumentar nos próximos anos quer dizer não é de graça esse 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 programa essa recuperação que está sendo proposta não é de graça quer dizer quanto que vai aumentar a dívida e outra eu vou salientar uma frase dita pelo próprio governador o Satori enfatizou que a autorização para o regime de recuperação fiscal não é a solução de todos os problemas do Estado mas qual que é o problema do Estado então governador qual que é afinal o problema do Estado não é dinheiro não é falta de dinheiro para fazer investimento na saúde na educação e infraestrutura se não vai ajudar os problemas ou não vai solucionar todos os problemas do Estado que estão ligados necessariamente à falta de recursos o que é esse programa então acho que e outra quanto que isso vai vai onerar para os próximos anos tem uma estimativa aí que foi feita que a dívida cresceria em torno de 30 bilhões se hoje ela é 50 iria para 80 como é que vai se pagar isso quer dizer só está se dando margem para amanhã ou depois virar um monstro ainda mais indomável digamos assim que não vai ter como lidar com esse negócio no futuro é uma folguinha aí de alguns meses 36 meses com um resultado que vai explodir lá na frente quer dizer realmente será que isso vai resolver o problema do Rio Grande do Sul nas palavras do governador não vai resolver todos os problemas mas qual o problema que vai resolver então essa é a pergunta que eu acho que tem que ser feita deveria ter sido feita antes deveria ter sido mostrado mais para a sociedade discutido apresentado números não vai resolver se não vai resolver todos os problemas e todos os problemas se resumem é dinheiro o que vai resolver afinal de contas então acho que fica aí a pergunta e a colocação também né porque ficam muitas perguntas no ar muitas perguntas no ar e em definição do que vai acontecer aí para frente com o Rio Grande do Sul tudo bem e a gente está de volta com o Minuto Bom Dia dando mais uma olhadinha no nosso Bom Dia Digital vamos olhar a nossa página do esportes do Bom Dia meu querido Marcos né está aqui ó foco na prevenção para evitar lesões está aqui o Simon meio gorduchão né Fernando já foi mais magrinho agora está no Ipiranga vamos ver quem sabe ele vai virar o goleador desse ano e o Atlântico perdeu o jogo treino para o Joaçaba que aconteceu na sexta-feira no Parque do Galo tá certo o jogo da volta agora vai ser no próximo sábado dia 17 lá em Santa Catarina muito bem vamos continuar nós não tivemos aí rodada do final de semana as equipes aí voltam né na próxima quarta-feira com mais informações para você agora eu vou para uma rápida informação da previsão do tempo e já já a gente traz de volta vamos acompanhar como vai ficar o tempo nessa segunda-feira começou com garoa começou com cara de inverno te liga nessa informação previsão do tempo oferecimento multividros abertura em alumínios vidros temperados box para banheiros vidros reflexivos e laminados espelhos e persianas visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa 120 centro de Erechim e a previsão do tempo para esta segunda-feira na região do Alto Uruguai é de sol alternando com pancadas de chuva e trovoadas as mínimas para Erechim são de 18 graus com máximas de 23 graus as mínimas para Campinas do Sul são de 17 graus com máximas de 22 graus já para a cidade de Áurea as mínimas são de 17 graus com máximas de 21 graus esta foi a previsão do tempo da TV Bom Dia para esta segunda-feira oferecimento multividros abertura em alumínios vidros temperados box para banheiros vidros reflexivos e laminados espelhos e persianas visite agora mesmo nossa loja na rua Marcos Uchoa 120 centro de Erechim muito bem o minuto Bom Dia está chegando ao fim a partir de agora eu quero agradecer a tua companhia agradecer a você que está ligado aqui com a gente dizer que eu volto agora na quarta-feira meu querido Marcos tem uma música de carnaval bota uma música de carnaval porque é o seguinte opa essa aí é legal muito bem muito bem esta música você escolheu bem hoje azar nosso DJ né Fernando não tão fácil aqui na TV Bom Dia e a minha audiência só aumentando quando o Marcos bota essas músicas aí rapaz eita muito bem agora a gente vai encerrando por aqui e amanhã como é terça-feira de carnaval eu estou de folga novamente eu espero que mais uma vez ninguém me tire a minha folga de novo nessa situação a gente volta na quarta-feira com o Minuto Bom Dia trazendo muita informação pra você muita novidade e claro muita alegria aqui na tela da nossa TV Bom Dia tá certo? bom você pode rever todos os programas da TV Bom Dia no nosso site tvbondia.com acessa lá tá certo? e também lá no nosso canal do Youtube TV Bom Dia Derechim vai lá curte pra gente se inscreve no nosso canal que é sempre muito importante obrigado a você que deixou o seu comentário aqui embaixo no Facebook nessa transmissão ao vivo lembro você sempre que a sua participação é sempre muito importante se você tem alguma pauta alguma notícia que você quer dar manda uma mensagem pra gente aqui no nosso mensagem do Facebook tá bom? se você quer me xingar vai lá eu tô nem aí pra você entendeu? se você quer me xingar agora se você quer mandar alguma coisa legal pra nossa equipe a gente vai gostar bastante um ótimo feriado de carnaval pra você ainda tem muita festa se beber não dirija tá certo? valeu pessoal até quarta-feira tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma